O que é que exatamente aconteceu aqui hoje? O que é que vocês ofereceram exatamente? Olha, três prêmios de 50, 70 e 100 mil quanzas em compras e os outros dois prêmios são com caixas de leite. Um ganha quatro caixas de leite da Gukis e o outro duas caixas de leite. O produto nacional, de uma forma geral, com qualidade, nós temos que consumir o que é nosso. Principalmente quando a qualidade é certificada. Então estou muito feliz. Eu acho que é uma forma de mostrar que a Angola também faz coisas muito boas. Você já sabia que a Iola estaria aqui para um sorteio da Gukis? Sim, sabia. Como é que você soube? Estavam distribuindo para fletos. Ok. E aí viste aqui e ganhaste. Quantos mil? 75 mil? Não sei. São 75 mil quanzas de prêmio que você ganhou, que você vai fazer compras aqui no Kebabu, ok? Sim. Estás muito feliz por estar aqui e ver a Iola pessoalmente e ainda ganhar prêmio? Sim. Está bom. Parabéns. Obrigada. Ganhaste um prêmio de 100 mil quanzas. Como é que se sente? Ai, me sinto bem. Já cheguei há algum tempo. Estou ali sentada, olha, à espera. Então, já sabia que teria aqui hoje um sorteio da Gukis? Sim, eu sigo a página da Iola. Então, vi lá no story e vim para aqui. Assim, o expectante para receber todos os produtos dos 100 mil quanzas? Sim, para isso é que eu vim. Já sabias que a Iola estaria aqui e ousa oferecer prêmios? Não, não. Então, como é que você chegou até aqui? Chegou até aqui da minha polêmica. Deu um meu amigo que me falhou. E como é que se sente ser um dos vencedores? Muito feliz. Muito feliz. Mas tomar muito leite. Sim. Ganhaste um prêmio e estás feliz por, primeiro, ver a Iola e depois ganhar um prêmio? Olha, muito feliz, muito feliz. E já vai ajudar bastante porque até amanhã tem uma festa. Tá bom, parabéns. Muito obrigada. Por acaso, nós conseguimos atingir um público que ainda não estava bem fidelizado no cenário. A Iola, sendo uma figura pública, acaba dando uma credibilidade naquilo que eu, não estava bem produzido, porque, sabe, os produtos angolanos nem são muito confiados. Mesmo que o produto tenha qualidade, ainda precisa de alguém que empodere o produto. Isso daí, nós trabalhamos com a Iola e puxamos ela para a fábrica, para ver como nós produzimos, como nós trabalhamos, porque ela tem a certeza do que o produto nacional é bem produzido. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto